e que acabou chamando muita atenção por conta do valor. A Uber, aquela empresa de tecnologia muito conhecida por conta do transporte de passageiros, acabou sendo condenada a pagar uma indenização de um bilhão de reais. É, B de bola, um bilhão de reais por danos morais coletivos após a ação movida pela Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativos. Essa decisão é do TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, que entendeu que a empresa se omitiu nas obrigações ao não contratar os motoristas. A empresa ainda deve encaminhar dez por cento do valor da indenização para associações de motoristas de aplicativo. A justiça também obrigou a empresa a registrar todos os seus motoristas sob multa diária de dez mil reais para cada trabalhador não registrado. Em nota, a Uber esclarece que vai recorrer da decisão que não vai seguir nenhuma das medidas da sentença antes que todos os recursos sejam esgotados. Vamos começar essa rodada com o Alan Gani. Alan, o que achou dessa decisão? Uma multa, assim, muito alta, né? Um bilhão de reais. Então, agora, a empresa vai ter que contratar todos os motoristas que utilizam essa plataforma. Mas, faz sentido pro negócio? Porque a Uber se dizia uma empresa de tecnologia, não uma empresa de transporte. Uma loucura, uma loucura. O problema que esses burocratas, quando eles tomam a decisão, eles partem de um princípio que a empresa não vai reagir, que a realidade não vai se impor. Então, eles tomam uma decisão de uma maneira estática, sem ter um olhar dinâmico, né? O Nassim Taleb faz críticas a esses burocratas que não fazem uma análise dinâmica, ou seja, uma análise das consequências do que vem depois. Ou seja, o que vai acontecer? Com um bilhão de reais obrigando a Uber a contratar num regime CLT, o negócio vai ficar inviável. Então, a Uber vai falar o seguinte, bom, porque pra empresa funcionar, ela precisa de uma viabilidade econômica, ela precisa de margens de lucro. E aí, o que vai acontecer na prática? A Uber vai simplesmente diminuir o seu emprego efetivo. Quem é que vai sair prejudicado? A população, porque você tinha ali uma série de pessoas que gostariam de trabalhar na Uber, do que estar desempregadas, né? É melhor ter um emprego, digamos, talvez precário, do que estar desempregado. E aí, vai estar todo mundo numa situação pior, numa situação de desemprego, vai diminuir também o número de aplicativos, então, muita gente que acaba, nós aqui, se beneficiando desses aplicativos, da mobilidade urbana, também vai ter menos. Por uma intervenção do Estado, acreditando que basta colocar uma multa, basta também contratar todo mundo em regime de CLT, que a realidade vai se manter. Ou seja, a Uber vai continuar com as mesmas margens, vai tudo, nada vai mudar. Mas não é assim, a realidade se impõe. E quem é prejudicado é a própria população. Parabéns aos envolvidos. Pois é, agora, porque em tese é um site, né? É um site que conecta o motorista e o passageiro. Esse é o grande lance, é uma empresa de tecnologia. E uma livre escolha, né? Ninguém tá obrigando ninguém, é uma livre escolha, você não tá sendo obrigado a trabalhar nesta empresa. Então, olha que absurdo, né? Agora vamos gerar uma situação aí de desemprego. Eu vou me deleitar agora com o comentário do Mota, que se considera um liberal e certamente vai colaborar muito pro nosso debate. Vai lá, Mota, o que que você achou dessa determinação da justiça? A Uber tem que contratar todos os motoristas e ainda desembolsar um bilhão de reais. Ora, eles podiam ter aproveitado a caneta e já subir do salário mínimo pra vinte mil reais. Por que não? Cês não acham justo vinte mil reais de salário mínimo? E, Alan, isso aí que o Nassim Taleb falava, ele dizia que era o skin in the game. Isso. Quando você toma uma decisão cujas consequências você não vai sofrer. Vocês lembram daquela declaração feita há algum tempo pelo ministro? Que não tinha problema a Uber ir embora. Se a Uber for embora, eu contrato correios para desenvolver um aplicativo. Quem sabe os correios já não estão trabalhando e a gente não sabe, hein? Isso aí, Alan, tem a ver com uma crítica que muita gente faz aos juristas modernos, especialmente esses da escola positivista, que acham que basta criar uma lei e o problema tá resolvido, né? Que é o desconhecimento dos fundamentos da economia. Então, vale a pena refletir sobre essa decisão. Será que realmente alguém acredita que é possível que o Uber contrate todos os motoristas no regime CLT? Será que alguém acredita nisso? Porque se alguém acredita nisso, não deve conhecer o modelo de negócios do Uber. Talvez não seja nem usuário do Uber. Talvez essa pessoa tenha um carro com motorista. Então, olha, eu tenho um carro com motorista, meu motorista é contratado, vamos contratar todos os motoristas. Agora, esses serviços, eh, pela, pela, por aplicativo, né? Que não é só o Uber, é entrega de comida, entrega de objetos, esses serviços prestam um benefício pra muita gente, eles facilitam enormemente a nossa vida e também dão emprego pra muita gente que sem isso estaria desempregado. desempregado. Agora, eu pergunto a vocês, se essa é uma decisão que me parece, obviamente, impossível de ser cumprida, então qual é o objetivo de uma decisão como essa? Pois é, boa reflexão, viu, Mota? Agora, Beraldo, eu me lembro que há uns anos, algumas empresas, duas ou três, eh, deram, se deram muito bem aqui na capital paulista, locando patinetes elétricos. Não havia regulamentação da prefeitura de São Paulo e era um sistema muito simples, você alugava pelo aplicativo, por, por, por satélite eles liberavam autorização, você se deslocava por, sei lá, oito, oito quadras e largava em qualquer canto. O que que a prefeitura fez? Não, não pode, agora vai ter que ter um regramento específico, vão ter ilhas específicas pra você retirar o patinete, etc. Várias determinações que inviabilizaram o negócio, os patinetes sumiram. Acabou esse tipo de transporte aqui em São Paulo. Não é um risco você burocratizar demais, colocar uma série de determinações e aí o negócio não vai pra frente. Será que corremos o risco da Uber cair fora? Renato, isso é o sintoma, tanto o caso do patinete quanto essa decisão agora são sintomas da doença brasileira. O poder público, o poder judiciário, que acham que tem que se meter em tudo, que a população brasileira é feita de pobres coitados, incapazes de tomarem decisão por si próprios e aí precisa vir a mão do Estado e dizer, olha, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, o patinete é muito perigoso, o Uber isso, o Uber aquilo, o motorista do Uber é um pobre coitado. Só que, vamos lá, ele pega o carro dele ou ele aluga em nome próprio um carro e ele se agrega a um aplicativo que conecta esta pessoa com usuários, com aqueles que precisam se deslocar por algum trecho. Ele faz isso espontaneamente. Uber facilita este encontro, né, e dá numa certa medida a segurança de você ter ali a foto do motorista, informações do motorista, se isso é feito de forma adequada, se precisa ser aprimorado, isso é uma outra discussão, mas o propósito da plataforma é esse. Se a gente olhar o que acontece, por exemplo, no caso dos caminhões, que aliás, os antigos governos petistas estimularam demais a compra de caminhões por motoristas autônomos que, então, iam se agregar em empresas transportadoras. Por que que lá, então, não criaram essa mesma discussão? Vamos multar as transportadoras, tem que pagar, tem que contratar, pagar como se fosse CLT? As pessoas não querem isso. O sujeito foi ali, empreendeu, comprou um caminhão financiado, quer trabalhar para poder pagar o financiamento, construir um patrimônio e ganhar um dinheiro extra para pagar suas contas. É a mesma coisa que aconteceu no caso do Uber, com a facilidade do aluguel do carro, então o dinheiro começou a circular na mão de muita gente que não estava vendo o dinheiro de outra forma. E aí eu vou usar o exemplo. Pois não, por favor, por favor, prossiga. Não, eu vou usar o exemplo do que eu vejo aqui em Dubai, por exemplo, onde a Uber é parte da estratégia da cidade para o turismo, para o deslocamento. Agora, são quase três da manhã, se eu clicar aqui em dois minutos vai aparecer um Uber onde eu estou, um carro extremamente confortável, um motorista que tem que passar por um curso para aprender a prestar um bom serviço, a ser gentil, atencioso, etc. Porque a cidade quer que o turista se desloque com facilidade, a um preço justo, com conforto, com segurança e ele seja bem atendido. Mas o Brasil não quer afastar a facilidade para a população brasileira. Quantos jovens não querem tirar a sua carta de motorista, porque simplesmente acham mais fácil andar de Uber? Quantos e quantos jovens mudou por completo? Antigamente, na minha época, chegava aos 18 anos, você já estava ali louco, já sabia qual era o carro que você queria, que você ia trabalhar para comprar, você sonhava com o seu carro. Hoje não, hoje eu vejo a juventude não está nem aí para o carro, porque é fácil você ir voltar, não é mais o status de teu carro. Então, um juiz acha que a Uber tem que pagar um bi, um bi, danos morais coletivos, para um grupo aí, sabe-se lá que grupo é esse? Essa grana não vai cair no bolso de todos os motoristas de Uber. Então, assim, é uma deturpação da lógica, daquilo que é do interesse do público, realmente lamentável. Para fechar esse assunto, Zé Maria Trindade, Zé, ao que o Sérgio Souza escreveu, a Uber vai embora e vai deixar muitos pais de família sem sustento. É o poder judiciário sendo, prejudicando a população brasileira. É, mas não vai, não. É, isso é muito claro que é uma decisão isolada e que os tribunais superiores vão, é, é, cortar, a gente vê, inclusive na decisão dele, que dá três meses para adequação, ou seja, é o tempo necessário para recorrer. É uma situação grave que, denuncia uma insegurança jurídica muito forte no Brasil. E essa insegurança jurídica afasta de uma maneira muito forte qualquer possibilidade de investimento. Eu vejo aqui os empresários e representações lutam aqui, não é por benesses do governo, não é por dinheiro, o que eles querem é segurança jurídica, analisar o ambiente e dizer, aqui vale a pena investir e aqui não vale a pena investir. O papel do Estado é, é, é esse, regulamentar e pronto, isso aí. E o assunto está regulamentado. Eu me lembro quando a primeira vez que eu fui fazer matéria sobre Uber, eu conversei com a presidente do sindicato, a hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, acabou o táxi, a gente vai discutir agora em quanto tempo o táxi vai continuar. E a, a presidente aqui, a Isabel, dizia, não, mas eu prendo, quebro, não sei o que, eu falei, mas você vai quebrar um táxi, vai quebrar dois, mas não vai quebrar mil, dois mil Ubers. E o que, que tinha que ter a saída, eu falei pra ela, contrata um profissional, um bom profissional, desenvolva uma plataforma, né? Contrate um bom pra aí, melhore essa plataforma, é, é, do Uber, porque sempre tem jeito de melhorar, é a única saída, táxi, acabou, você pode conviver mais com o táxi, uma década, duas décadas, mas acabou. Não fosse essas plataformas, nós estaríamos pagando absurdos de táxi, como motoristas móvel educados e assim por diante. É, era a história anterior. Agora, os próprios taxistas melhoraram, o ambiente melhorou. O mercado, ele tem leis, a economia tem leis não escritas e não há leis de governantes e juízes que possam mudar. Se algum juiz determinar o, o fim da lei da gravidade, por exemplo, a gravidade vai continuar. Então, assim, a economia também tem. E é o mercado que se ajusta. É evidente, é evidente que há um problema ali, é, entre as pessoas que trabalham com entrega, motos e tal, é evidente que tem um problema de reposição dos carros que trabalham com, com os aplicativos, mas isso quem tem que resolver é o motorista, é o mercado, eles criaram uma associação, alguma coisa e pronto, é o mercado que se ajusta. Enquanto o Uber está lá na plataforma cadastrando, não tem nada, é com, não tem um, o juiz, ele colocou como se houvesse uma, uma, uma relação de chefia. Não há chefia, o Uber não é chefe do motorista. Essa é a relação que colocaria como funcionário. Por outro lado, fica também muito claro que se o o caso do Uber, o iFood e outros, outras empresas de tecnologia, o Instagram, o YouTube e outros também terão que contratar os cadastrados, né? Nós trabalhamos de graça para, para essas plataformas porque colocamos conteúdo lá e não cobramos nada. Então, a gente está num crédito, isso é ridículo, não dá. Então, eu acho que todo esse debate aí é importante, é bom, mas não vai adiante porque os tribunais superiores não vão desmontar um sistema e o correio criar, os correios criarem um aplicativo, algo parecido e aí vai contratar motoristas, né? Motoristas, funcionários públicos para trabalhar nesses aplicativos? Está muito bem, precisa ser adequado? Sim, mas é o tempo que vai adequar.